E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online e hoje galera a gente vai comprar aí um novo helicóptero lançado aí pela dona Rockstar de 4.123.000 doletas, se você curtiu o helicóptero ou qualquer outra coisa aqui, batmóvel, tá sem dinheiro e joga no PC vai na descrição na ShakeMods e resolva o seu problema financeiro lá, você vai poder comprar tudo e mais um pouco, beleza? Então a gente vai comprar aqui pra saber o que esse helicóptero traz pra gente aí, beleza? Então bora lá. Galera, o helicóptero tá aqui ó, e ele me parece ser aqueles helicópteros bolados de guerra, molando Vamos tunar ele então né, que o Rockstar já anunciou, cabe mais um mano ali ó, cabe mais um amiguinho ali Ó, blendagem, contramedidas, motor, controle, estampa, ó as estampinhas É aquela que a Rockstar mostrou né, só isso? Só tem essa boquinha aí Essa aqui com temática de guerra É Logo da tempestade Colocar isso aqui, vai Pintura, cor principal Vamos ver aqui o foscão como é que fica Cadê o vermelho? Vermelho Botão vermelho É, não destaca tanto, deixa eu ver uma secundária Secundária, a gente coloca um fosco É, também não muda muito não Vou mexer de novo na estampa pra ver Olha aí, esse que ficou mais da hora hein Assim ó, nesse estilo aqui Se liga É, beleza Armas, bombas Ó, ele tem um lança-bombas E torretas Cadê? Caralho, cara hein Bom Tá aí, o novo helicóptero Metralhador ali na frente Bolado de guerra Vamos sair do hangar Testá-lo né Pra ver se ele É bom Ó, o jeito que saiu Show hein Deixa eu ver se tem como recolher ali o negócio Não É, deixa eu ver Ele tem míssil Teleguiado Míssil Teleguiados Barragem Que isso Deixa eu ver Teleguiado Caraca Moleque Olha isso Se liga Dá pra jogar as bombas ali ó Esse sim é bolado Moleque Boladaço Vamos ver aqui Ó, e provavelmente o amiguinho deve controlar a metralhadora né Ele tem uma metralhadora ali na frente Só que eu não consigo controlar Bombardeiro aqui E Tem a metralhadora ali na frente Deixa eu fechar essa parada aqui Pera aí Aí É Então Teleguiados E Barragem Caraca Moleque Que isso Ó Não vem primeira pessoa Como é que é Não dá pra ver muita coisa não Bom, aquela metralhadora da frente Provavelmente com um amigo, cara Que dá pra usar Provavelmente Se você tiver com um amigo Que você vai conseguir Mexer nela aí Bom, enfim Bom, galera Tá aí o novo helicóptero 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 de guerra Quase 5 milhões aí Você vai gastar Pra equipar ele Eu vou Parar aqui no local Pra gente Dar uma analisada nele Mais de perto Bom, pousamos aqui ó Como vocês podem ver Ele tem essa skin aí Bolada Metraca ali embaixo Os lançadores Ó, já gastei alguns Ali é Provavelmente os Mísseis Teleguiados Aí ó Novo helicóptero O que que vocês acharam Comenta aqui embaixo Eu vou ficando por aqui Galera Deixa eu ver quantas Quantas explosões Ele aguenta Deixa eu ver quantas C4 ele aguenta Vamos jogar uma Pera aí Bom, o dano da C4 É o mesmo do Do RPG Então Vamos ver Aguentou um tiro Vou ficar na escada Acho que é melhor Eita Explodiu O bagulho ficou de lado Mas não explodiu não Aguentou um tiro Aguentou um tiro, hein Aguentou uma Na verdade Uma C4 Já tá explodindo também Não, não, não Não, mas isso aqui Vai dar dano também Ô, vé Aguentou mais um É blindado, maluco Não apareceu Uma mensagenzinha ali De explosão Não apareceu Galera Saiu um pouquinho Um som Um pouquinho baixo É porque eu tô Um pouco longe Do Do microfone Vamos ver É Três tiros aí Pra explodir ele Galera Três tiros Aguenta bastante tiro Porque Três C4 É basicamente Três RPG E é isso aí Bom, se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até uma próxima E vai Tchau 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 Tchau